Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostra que quase metade dos empreendedores de bares e restaurantes esperam ter um aumento no faturamento de cerca de 30% só em dezembro deste ano. Em Picos, a alta demanda já está sendo comemorada. Acompanhe. O final do ano chegou e em Picos a expectativa do fluxo de pessoas é altíssima. Conversamos hoje com funcionários e donos de restaurantes para falar sobre a expectativa do número de pessoas a passar por aqui. O quarteirão dos restaurantes, como esse trecho é conhecido, é muito bem frequentado. Mesmo hoje, na segunda-feira, sempre tem picoenses dando uma encostada. E no final de ano é esperado que atraia muito mais gente. Bruno Leal, garçom de um desses restaurantes, já garante uma melhora no público. Temos muitas reservas, tanto na parte do almoço como na parte da noite. Reserva de aniversário, confraternizações bastante. O restaurante está muito movimentado. Floriano de Souza, gerente de outro restaurante, ainda traz lembranças do período anterior à pandemia e de como era a frequência no estabelecimento. A gente está com expectativa de, dessa semana em diante, até o dia 31, dar uma melhorada bastante. Já melhorou um pouco. Antes da pandemia, no final de ano, o movimento era bem grande, bem grande mesmo. E a gente está nessa expectativa também, de agora em diante, o movimento melhorou um pouco mais. Ana Rita, subgerente de outro restaurante, chama a atenção para a quantidade de reservas já fechadas no ano, em relação ao mesmo período dos anos anteriores. Esse ano a gente teve um aumento maior de frequência de pessoas, como a quantidade de reservas que a gente está tendo no restaurante. E é muito tempo que a gente teve o curso deクeote para a gente ter o curso Floriano de Souza. E aí, vamos láohas. E aí, vamos láohas.